Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao Giro de Notícias do canal Márcio Novaes. Morreu agora há pouco um grande nome na TV. Chega uma notícia urgente de Dedé Santana, dos trapalhões aos 85 anos de idade. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Uma triste notícia foi compartilhada nas redes sociais. Morreu a atriz Doia Sequeira, vítima de complicações da Covid-19. Para quem não sabe, ela estava internada em estado grave em um hospital em Portugal, onde vivia com o esposo. O ator Bem-vindo Sequeira, que fez grandes novelas na Record TV. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte da atriz Doia Sequeira, Que Deus receba ela em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Urgente! Chega a notícia do nosso eterno trapalhão Dedé Santana aos 85 anos de idade. De acordo com informações apuradas até o momento, o humorista teve um mal-estar e por isso precisou suspender a estreia para convidados do Cine Circo Teatro itinerante Dedé Santana. De acordo com a assessoria de Dedé Santana, ele teve que adiar. Segundo a nota enviada à imprensa, Dedé irá se submeter a exames para identificar a causa do seu mal-estar, informou a nota emitida para a imprensa. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras a Dedé Santana. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.